Um esporte que envolve domínio, resistência, equilíbrio e postura. Estamos falando do hipismo. A relação do ser humano com os cavalos vem dos primórdios da civilização, quando os animais eram usados como meio de transporte ou companheiros em grandes batalhas. No campo esportivo, os primeiros registros são de corridas montadas. As três modalidades olímpicas do hipismo são o adestramento, hipismo completo e salto. Todas são disputadas no individual e por equipes. Os esportes equestres ganharam destaque nos Jogos de Paris 1900, na modalidade salto, mas ficaram fora nas duas edições seguintes. De Estocolmo 1912 em diante, não saíram mais do programa olímpico. No hipismo olímpico, homens e mulheres competem entre si, sem distinção de gêneros, em igualdade de condições. Os homens são chamados de cavaleiros e as mulheres de Amazonas. O adestramento exige do cavaleiro forte conexão com seu cavalo. Os conjuntos se apresentam em uma arena, com uma série de movimentos a passo, trote e galope. No freestyle, os movimentos são executados em sequência livre ao som de música. Nas Olimpíadas, os conjuntos são avaliados por sete juízes. No hipismo salto, vêm sim aqueles que percorrerem o circuito em menos tempo e com o menor número de faltas, que ocorrem quando algum dos obstáculos é derrubado ou o cavalo não transpõe o obstáculo. São oito a treze obstáculos espalhados em um percurso de 450 a 550 metros. Já o hipismo completo é composto pelas provas de adestramento, cross-country e salto. No cross-country, os conjuntos testam a capacidade de transpor obstáculos naturais em velocidade elevada. Seja em qual for a modalidade, cavaleiros, amazonas e animais dividem o mesmo palco e objetivo, tornar-se um conjunto campeão. ToBG3 ToBG3 ToBG6 ToBG3 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 Obrigado.